Na terça-feira, a circulação marítima continua favorecendo as chuvas na metade leste do estado, especialmente do litoral sul a Grande Florianópolis, onde o risco é moderado para ocorrências associadas. Já no Grande Oeste, uma área de baixa pressão atmosférica, aliada ao fluxo de calor e umidade do norte do país, volta a favorecer condições para temporais isolados, com risco baixo a moderado para ocorrências. O mar ainda fica agitado até a tarde da terça-feira, com ondas de leste e sudeste e alturas entre 2,5 e 3 metros do litoral sul a Grande Florianópolis, configurando risco moderado para agitação marítima e ressaca. O amanhecer será com temperaturas mínimas entre 13 e 16 graus na serra e entre 17 e 22 graus nas demais regiões. À tarde, as temperaturas permanecem semelhantes ao dia anterior, com máximas oscilando entre 25 e 28 graus no oeste e entre 18 e 23 graus no restante do estado. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors.